Olá, boa noite. Boa noite. De olho no nível da água. População das ilhas do delta do Jacuí está em alerta com a cheia do Guaíba. Secretaria Nacional da Defesa Civil anuncia ajuda humanitária para municípios atingidos pelas enchentes. Na região metropolitana, moradores de municípios afetados ainda sofrem com a falta d'água. Operação Tapa Buracos tenta reparar estragos causados pela chuva nas ruas da capital. Na terra do churrasco, cresce o mercado de alimentos sem produtos de origem animal. E na terceira reportagem especial sobre o Estádio Olímpico, a inauguração do Anel Superior, que deu o nome de monumental à Casa do Grêmio. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. Mais de 1.500 gaúchos ainda estão em abrigos provisórios devido às enchentes. Conforme a Defesa Civil, são 51.200 atingidos em 64 municípios do estado. A chuva já parou, mas o Guaíba continua subindo na região do delta do Jacuí. Está 2 metros e 26 centímetros acima do nível normal na Ilha da Pintada. Muitos moradores já estão em abrigos, mas tem gente que não quer sair de casa. O Rio dos Sinos, Caí, Gravataí, Taquari e Jacuí desembocam no Guaíba. E como todos saíram dos leitos, formaram este cenário. É água para todo lado. A régua de medição aqui na Ilha da Pintada já marca 2,26. Cerca de 90 centímetros acima do nível normal para esta época do ano. Entre 2,05 e 2,10 metros, a Defesa Civil já fica em alerta. Conforme a Defesa Civil, a tendência é de que o nível do lago suba ainda mais. O maior risco é para quem mora na região das ilhas. Na Ilha Grande dos Marinheiros, esta escola é o abrigo de 140 pessoas. Elas recebem alimentação e roupas. Com o recesso escolar desde a última sexta-feira, salas de aula como esta abrigam quatro famílias. Tem assistência social da FASC e eles estão fazendo, repartindo a roupa. Elas aqui estão dando a roupa para as pessoas. E as refeições para todo mundo também, para vocês, para quem está abrigado, né? Se a gente vai abrir espaço para quem não está abrigado dentro do espaço, a comida não chega, né? Na Ilha da Pintada, os moradores monitoram as casas usando barcos ou acampadas. Rosângela resiste em ir para um abrigo e até improvisou uma cozinha. Aqui vai ser minha cozinha e de noite vou dormir aqui e daqui ninguém vai me tirar. Faz 28 anos que não dava uma enchente dessa. É grande assim, 28 anos. Não tinha entrado ainda dentro da minha casa. 100% das famílias, elas são atendidas pela defesa civil e realmente aquelas que não manifestam interesse em desocupação do imóvel é que não são retiradas ou não são levadas para nenhum tipo de abrigo, seja de parentes ou uma casa de amigo ou algo do gênero, né? Então, assim, a gente está atendendo todas, às vezes não com a agilidade necessária, mas até porque a gente não tem um aporte de logística tão grande. Na capital, apenas sete agentes da defesa civil trabalham 24 horas por dia no monitoramento da água e no auxílio às famílias. E o pedido de situação de emergência coletiva de 26 municípios gaúchos, decretado pelo governo do Estado, na segunda-feira, foi aceito hoje pelo governo federal e publicado no Diário Oficial da União. O Ministério da Integração Nacional liberou 2 milhões de reais em ajuda humanitária para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito durante a visita do secretário nacional da defesa civil ao Estado. Os recursos vão ser investidos em cestas básicas, água e kits de higiene e limpeza que vão ser distribuídos às vítimas das cheias. Esses kits já estão a caminho para cá. Acredito que sábado já estejam todos eles aqui e o Estado possa fazer a entrega a todos aqueles municípios que tiveram, que foram afetados por essa cheia. O secretário Adriano Pereira sobrevoou os municípios da Grande Porto Alegre atingidos pela enchente e se reuniu com o vice-governador José Paulo Cairoli, coordenador do Gabinete de Emergência para a Chuva. O Estado liberou 3 milhões e meio de reais para a recuperação das estradas atingidas pelas cheias. A preocupação nossa agora é humanitária. Após a baixa do rio, vamos estar tratando da infraestrutura. Primeiro, limpeza das casas, que isso, como o secretário falou, já está sendo feita. Está sendo feita no município. E o que nós estamos fazendo como Estado é fazer esse acompanhamento, essa ajuda e aí depois ver o que ocorrerá na sequência. Nós já liberamos recursos ontem para o reparo nas estradas em todo o Estado. A ponte sobre a RS 809 em Cachoeira do Sul, na região central, foi parcialmente liberada. Por causa da chuva, a estrutura desmoronou na segunda-feira. Mas a solução para o problema ainda está longe do fim e deve continuar até com a ajuda do Exército, que tem um batalhão de engenharia na cidade. Com exceção de bitrens e ônibus, todos os veículos conseguiram passar na via que sobrou. A partir desse momento, a ponte está sendo liberada, em preferência para veículos leves e micro-ônibus e caminhões de baixa tonelagem. E provavelmente, para a semana que vem, o pessoal de Porto Alegre vai fazer uma análise mais técnica para verificar se faz uma nova ponte ou se modifica o sistema com galerias, que são tipo bueiros maiores. O engenheiro explica que a travessia é composta de duas pontes construídas em épocas diferentes e com projetos diferentes. O lado direito, construído sobre pilares, ficou intacto. Já o lado que ruiu, o mais antigo, era apoiado nas cabeceiras, que devido à força da água, sofreram infiltração e erosão. Para restabelecer o tráfego em duas vias, a colaboração do Exército já está sendo solicitada. E equipes da Prefeitura de Porto Alegre saíram às ruas hoje, em um mutirão para tapar buracos. O trabalho começou no cruzamento da Avenida Princesa Isabel com João Pessoa, um dos cruzamentos mais movimentados da capital. Em algumas vias, o trânsito ficou restrito a apenas uma faixa. A partir de amanhã, a pavimentação deve se estender para os bairros da Zona Sul de Porto Alegre. A região é uma das mais prejudicadas. Segundo a Prefeitura, os buracos surgiram depois da chuva forte que caiu nos últimos dias. A previsão é de que o trabalho dure 40 dias. A massa de ar seco e frio que está sobre o Estado garante uma quinta-feira de tempo firme em todo o leste gaúcho. Em Porto Alegre, o dia começa com nevoeiro e mínima de 11 graus. Guaíba também vai amanhecer com nevoeiro, mas durante o dia, o sol predomina. A máxima não deve passar dos 19 graus. Em Tramandaí, o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas variam de 12 a 22 graus. E assista ainda nesta edição. Cresce o mercado de alimentos sem origem animal no Rio Grande do Sul. E a construção do Anel Superior do Olímpico na terceira reportagem da série sobre o Estádio do Grêmio. E veja logo após o intervalo, falta de água continua prejudicando moradores de municípios atingidos pelas cheias na região metropolitana. A gente volta já! Quinta-feira de tempo firme no centro do Estado. Em Santa Cruz, o sol predomina, mas o dia amanhece com nevoeiro, máxima de 16 graus. Em Santa Maria, o dia também começa com nevoeiro. A mínima é de 9 graus. Em Cachoeira do Sul, as temperaturas variam de 10 a 16 graus e o nevoeiro da manhã não demora para se dissipar. A Prefeitura de Alvorada anunciou que vai decretar situação de calamidade pública no município por causa da falta d'água. Outras três cidades da região metropolitana também continuam sem abastecimento. As estações de bombeamento da Corsã ficaram submersas e os equipamentos precisaram ser desligados. Representantes dos municípios prejudicados vão se reunir amanhã com o governador José Ivo Sartori para discutir o problema. Em Gravataí e Cachoeirinha, a previsão é de que o serviço seja normalizado durante a madrugada. Em Alvorada, só amanhã à noite. Mesma situação em Viamão, onde nossa equipe foi conferir a realidade dos moradores que convivem com a falta de água. A região central de Viamão é o único local em que o abastecimento está normal. Isso porque a água aqui é captada pela Corsã no Arroio Fiuza. Os demais bairros da cidade, que são abastecidos pelo Gravataí, estão sem água. No bairro São Lucas, os moradores estão improvisando. Foi buscar água onde? Foi buscar água lá no meu amigo, tem poço, carro. Com a distância da sua casa até a casa do amigo? Ah, dá uns 10 minutos a pé. Hoje em dia a sangue é esgoto, não tem nem onde tirar. Como é que o senhor está fazendo? Pegando água da chuva, quando está chovendo, né? Na casa de Dona Maria falta água desde domingo à noite. A louça suja acumula na pia. A dona de casa também está sem lavar roupa há vários dias. Tem banho para as crianças e nós temos bicho lá atrás também. Como é que a gente vai fazer? Se não é dali da sangra para dar água para os bichos, não temos água para nada. A água do riacho que passa perto das moradias ajuda a aliviar a situação. Temos do riacho para botar no vaso, para botar, lavar o piso, né? Tudo do riacho. E esse riacho é contaminado, né? Sujo. A gente tem que botar a bota para descer nele. A prefeitura emitiu uma advertência à Corsã por conta do desabastecimento. O município e a companhia de saneamento do estado já estão em litígio. O que nós queremos é que o serviço seja prestado de acordo com a concessão, com o contrato e que a Corsã efetivamente atenda os munícipes, os nossos munícipes. A Corsã informa que enviou hoje caminhões-pipa para seis bairros de Viamão. A empresa afirma que está tomando medidas para amenizar os transtornos provocados pela chuva. No Vale dos Sinos, o dia foi de avaliar os prejuízos pelas famílias atingidas pela enchente. Muita gente ainda não conseguiu voltar para casa. Em Novo Hamburgo, o nível do Rio dos Sinos subiu e o número de desabrigados já chega a 380. No bairro Lomba Grande, 30% das casas próximas ao rio estão alagadas. Há dois dias, o industriário Marcelo Alves conseguiu esvaziar a casa. E já conta os dias para voltar. Acho que lá por segunda-feira, se continuar abaixando, vai dar para voltar para casa. Seu Linto mora aqui há 30 anos e já está acostumado com essa situação. Ele mora ali, naquela casinha de alvenaria ali no fundo. Faz quatro dias que ele teve que sair de casa porque a água invadiu, né? Isso. E como é que o senhor se sentiu? Ele teve que tirar tudo de dentro de casa ou o senhor deixou alguma coisa? Não, eu deixei. Tem coisa lá dentro. Tem geladeira, tem freezer, tem coisa arada lá dentro. E não deu tempo de tirar? Não deu tempo. Os bombeiros que vieram ali tirar. Os bombeiros que me ajudaram. A ONG SOS Rio dos Sinos, que atua na defesa do manancial, está prestando auxílio às famílias desabrigadas. Como eles já têm roupa e material e tudo assim insuficiente, gobertores, né? O que está falando...